Quem colocou o nome no óleo das causas impossíveis? Alguém aqui colocou? Pois é, a irmã Edilene fez tudo isso. Semana passada ela veio, ela trouxe uma fotografia de uma criança que estava hospitalizada e pediu que orássemos pela criança. Né? Né, Wendt? A irmã pediu para orarmos pela criança. E nós oramos. Né, irmã Edilene? Verdade. Eu trouxe o nome deles, eu coloquei a foto no WhatsApp e ela estava entubada, a criança. A criança está... Olha aqui a criança semana passada. Ela estava entubada. Segunda-feira passada a criança estava nessa situação. A avó estava muito feliz que tinha tido netinho, mas ela é minha amiga. E ela falou assim, ô Edilene, meu netinho está entubado. Começou a chorar, começou a enfiar a cara no álcool, porque ela estava muito insatisfeita. Ao ver o problema, a causa impossível na vida do neto, a avó se enveredou nas bebidas. Aí ela falou comigo assim, o que eu faço? Meu netinho está entubado, ora por ele, por mim. Eu falei, eu estou indo para a igreja. Eu falei, então coloca o nome dele. O nome dele é Otto. A senhora veio para a segunda-feira das crianças, impossível. Eu já estou fazendo a campanha tem muito tempo. Sim. Aí eu conversei com o senhor, pedi oração por ela, o senhor orou no áudio. Ela já acalmou um pouco. E o que aconteceu com a criança? Aí na hora que acabou o culto, eu peguei o nome dele, dele e dela, coloquei dentro daquele vidro de óleo. E deixei aqui na igreja. Passou dois dias, eu perguntei a ela, como é que está seu netinho? Aí ela falou assim, para a honra e glória do senhor, já está até mamando na mãe. Mandou um monte de fotinha dele assim para mim, olha. Ele saiu da entubadora, está no hospital ainda. Mas já está mamando no peito da mãe. Não, 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 espera aí, espera aí. Volta a outra foto lá, que eu acho que o pessoal não conseguiu entender. Volta, isso aqui é segunda-feira passada. Foi. Segunda-feira passada. Quando foi na quarta, já estava mamando. Na quarta-feira, olha como é que a criança estava. Na quarta-feira, põe a outra foto, filho. Ele estava mamando o peito da mãe. Você pode glorificar Jesus aí, igreja viva. Enquanto você está duvidando, Jesus está fazendo um milagre na vida daquele que não duvida. Na vida daquele que crê, igreja. Olha isso aqui. Irmã Dilene. É o mesmo? Vem cá. É o mesmo neném? É. É o mesmo? Ele nasceu prematuro com, acho que, um quilo e oitocentos, um negócio assim. E dali nasceu. Aí estava tudo bem, com pouco, ele adoeceu e foi para o UTI. Estava na UTI naquela foto ali. Não estava alimentando por sonda lá, está vendo? Aí quando foi na quarta, ele já estava amamentando no seio da mãe. Ela mora em vitória. É milagre. É milagre de Deus. Grande ou pequeno? Deus é maravilhoso. A igreja glorifica bem forte. Meu Deus do céu, olha aí o poder de Deus, igreja viva. Levanta as mãos e diga a Ele é maravilhoso. Que coisa, hein? Meu Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Quem ouviu o programa na rádio 104? Ninguém ouviu? Ouviu? Você ouviu o testemunho? O homem tinha 75% de chance de morrer.